Rui, óculos de sol, óculos de ver, o que é que mais usa no seu dia a dia? Olha, para já é os óculos de sol, é um acessório que eu gosto muito e também tenho alguma necessidade dele. Neste momento já tenho que procurar óculos de vista também, a idade também já começa a ser alguma e portanto já tenho e por isso também a minha presença aqui, para comprar óculos tem que ser aqui e também venho à procura dos óculos de ver. E o que é que tem mais em conta ao escolher uns óculos? Se for os óculos, para já a segurança do óculo em si, se é um óculo válido ou não é válido em termos de lente e depois indiscutivelmente e sem ser hipócrita, a estética também, como qualquer outro cliente que gosta de comprar um óculo que lhe assente bem e que se goste de ver com eles. Outra vantagem que nós temos aqui numa dimensão de uma loja destas e com a qualidade desta loja é que dificilmente não encontramos um óculo que nos assente ou que gostemos dele e portanto, daí também é a minha escolha. Na nossa ótica conseguimos graduar óculos em apenas 20 minutos. O que é que acha desta inovação? Espantoso, espantoso. Tem uma máquina que é única na Europa e portanto que dá essa possibilidade ao cliente também, essa velocidade ao cliente, essa menos perda de tempo ao cliente, o que torna tudo muito mais fantástico vir aqui. Além disso, todas as nossas consultas são gratuitas. Esta também é uma iniciativa muito importante. Claro que sim, pelas necessidades de todas as pessoas e por tudo aquilo. Não me espanta no Diogo, também não me espanta muito disso, que ele tenha essa iniciativa conhecendo-o desde criança, mas é uma vantagem enorme para o cliente e portanto, não é só por uma questão de chamariz de negócio, mas sim pela facilidade que dá ao cliente também. E sabe ainda que temos óculos graduados disponíveis desde 79 euros? Eu conheço, eu sou um bocadinho suspeito, conheço um bocado a loja, conheço o Diogo desde o princípio, mas é fantástico vir aqui para quem necessita de óculos, seja ele para ver, seja ele para a estética, seja ele para o pessoal de estética, é fantástico vir aqui. E pelas razões que eu já disse, encontramos aqui um mundo de soluções que dificilmente se encontra nos lados, a preços, como vocês estão a preferir, diferentes de todo lado, com vantagens como não se tem no outro lado qualquer. E daí também o sucesso que esta casa tem tido. E além disso, o Rui também tem uma ligação especial com esta ótica, porque tem uma longa amizade com o seu proprietário, o Diogo. Somos da mesma geração, crescemos juntos na mesma zona, seguimos desde crianças e, portanto, tenho essa vantagem também de poder conhecer a pessoa que criou este mundo e de saber a forma como ele trabalha, do sucesso que ele tem e das vantagens que cria para o cliente também. Portanto, uma coisa conjuga com a outra, a forma de ser do Diogo, com as tais vantagens que nós há pouco dizíamos aqui que dá ao cliente. Não é só uma questão de negócio, é uma questão da personalidade do dono também. E, portanto, por isso eu disse também no início da conversa que há muita coisa que acontece só aqui que não me espanta disso mesmo, porque conheço o Diogo desde criança e sei da genialidade dele, quer para o negócio, quer para agradar às pessoas. Rui, a chá da Glass Factory agradece a sua visita e esperamos por um regresso em breve. Eu agradeço as vantagens que o Diogo dá a cada cliente aqui dentro e regressar em breve é uma coisa natural em mim, porque eu gosto muito de vir a esta loja. Muito obrigado.